Na cidade de Jerusalém Um pai chamou seus filhos Olhou em seus olhos E disse, sacrifício vai haver Os nossos pecados Nós temos que remer E um dos pequeninos disse Pai, porque é que precisamos Um cordeirinho aqui matar O pai pegou sua mão E respondeu assim O dia vai chegar Quando o filho do Deus vivo Transformado em cordeiro Os pecados vai levar O dia vai chegar Quando este sacrifício Não será mais necessário Oh, meu filho O dia vai chegar Um dia No Getsemane Jesus pediu Pai, se for possível Passe o cálice de mim Sabia que em pouco tempo Ali Os soldados chegariam Pra levá-lo pra morrer Como humano ele chorou Até sangrar Como Deus apenas se entregou E o preço E o preço foi pagar Mas antes de seu pai Se retirar O fim O dia vai chegar Quando o grito da vitória Vai cumprir o sofrimento De quem tudo suportou O dia vai chegar Quando as marcas em suas mãos Darão ao mundo a salvação Oh, meu filho O dia vai chegar Aqui neste mundo escuro E cruel O mal parece dominar Não há lugar pro amor Clamamos Quanto tempo ainda, Pai As marcas do pecado aqui Irão continuar Nós temos escolhido Esse Deus Deus E agora ele nos chama Escute sua voz Nos chama pra nos levantar Vencem 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 O dia vai chegar Quando Cristo Rei da glória Que mudou a nossa história Para sempre Para sempre irá reinar O dia vai chegar Não mais dor nem sofrimento Não mais curva nem pecado Ó, meu filho O dia vai chegar Não mais dor nem sofrimento Não mais curva nem pecado Ó, meu filho O dia vai chegar 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 Obrigado.